Música Olá, a partir de janeiro do ano que vem as prefeituras passam a ser responsáveis pela manutenção, reparo e melhorias na iluminação pública. Hoje essa tarefa é das distribuidoras de energia. No NBR Entrevista vamos conversar com Marcos Bragato. Superintendente de Regulação dos Serviços Comerciais da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá Carla, é um prazer, uma satisfação estarmos aqui para tratar desse assunto bastante importante à população, principalmente dos municípios que irão assumir agora esses serviços. Bom, exatamente, então como é que esse trabalho vinha sendo feito, esse trabalho de manutenção, reparo da iluminação pública, né? Sempre foi responsabilidade das distribuidoras de energia? Nem sempre. Nós temos no Brasil uma dupla situação. Então, temos municípios que desde a sua criação sempre cuidaram da iluminação pública. É o caso de todos os municípios do Rio Grande do Sul. Sempre lá os municípios cuidaram dessa questão da gestão da iluminação. Em outros locais, nem sempre foram os municípios, onde então as distribuidoras de energia elétrica é que cumpriam essa missão. Então, como nós tivemos ao longo do tempo alterações de legislação e finalmente isso vai ser concluído com a Constituição Federal de 1988, aonde ela define no seu artigo 30 que a competência dos serviços públicos locais é do município. Então, por esse motivo é que nós da ANEL estamos dizendo às distribuidoras que elas têm um prazo para transferir esses ativos de iluminação pública, dado que a responsabilidade é dos municípios. Por que só agora vocês decidiram cobrar esse dispositivo que está na Constituição Federal? Pois bem, esse comando ele surgiu somente agora porque nós tínhamos uma situação no país de duas situações, como eu disse, então havia locais onde a distribuidora era responsável e locais onde os municípios já exerciam essa tarefa. E com a Constituição de 88 houve então essa definição, mas na época nós tínhamos uma configuração no país onde o serviço elétrico era todo estatal. Então, nessa relação de empresa estatal e poder público, acabou que muitas distribuidoras permaneceram, mesmo com o comando da Constituição, cuidando da iluminação pública de muitos municípios. Quando nós tivemos em 2000 uma primeira revisão das condições gerais de fornecimento de energia elétrica, nós tivemos então já ali um marco importante onde a ANEL traz o comando às distribuidoras de que elas deveriam já não mais fazer as expansões de iluminação pública. Então, a partir de 2000 toda a expansão já passou a ser responsabilidade dos municípios. Mas não resolveu naquela época a questão da manutenção, permanecendo até 2010, quando então nós revisitamos essa norma e a ANEL, então, diante desse desconforto, porque estava havendo um descumprimento da Constituição Federal, determina às distribuidoras então um prazo para que definitivamente ela resolva essa questão, transferindo aos municípios a responsabilidade pela gestão da iluminação pública. Então, esse é o processo que nós estamos agora. Até 31 de dezembro de 2014 é o prazo máximo para que a distribuidora possa fazer, então, essa transferência aos municípios. Essa mudança vai trazer alguma repercussão, algum impacto para a conta de energia elétrica? O consumidor pode pagar a conta mais cara por causa disso? Não. A conta de energia elétrica do consumidor residencial, comercial, de qualquer classe de consumo, ela não sofre nenhuma alteração. O que ocorre é uma mudança de tarifa sobre a fatura de energia elétrica da iluminação pública do município. Então, vamos explicar. Quando a distribuidora é quem faz a manutenção dos serviços, ela cobra do município, na conta de iluminação pública, uma tarifa cerca de 10% maior do que naqueles municípios em que é o município que faz a manutenção da iluminação pública. Então, para que a distribuidora preste esse serviço de manutenção, ela recebe uma tarifa maior do município. Com a transferência, então, a partir de 1º de janeiro de 2015, as distribuidoras vão reclassificar essa tarifa. Então, elas vão reduzir em aproximadamente 10% a conta de energia da prefeitura referente à iluminação pública. Mas isso nada tem a ver com as contas de energia dos demais consumidores. Então, isso não afeta a vida dos demais consumidores no que diz respeito à tarifa de energia elétrica. Bom, em relação ao cumprimento dessa determinação da Constituição, como é que isso está sendo feito pelo país? Tem estados que já avançaram, tem outros que estão mais atrasados. Qual é o balanço? Nós temos hoje ainda cerca de 1.800 municípios por assumir a gestão da iluminação pública. Então, nós estamos com a expectativa de que nesses três meses, pouco menos de três meses que restam, que esses municípios, então, se preparem adequadamente para a assunção desses serviços. Estamos, temos feito diversas reuniões em São Paulo, em Minas Gerais, estivemos também no estado de Pernambuco, nos reunindo com distribuidoras e com os municípios, principalmente no âmbito da associação dos municípios de cada estado, levando orientações, interagindo, para que eles possam, então, ter o maior número de informações e segurança para que possam assumir esses serviços a partir de 1º de janeiro de 2015. Agora, certamente, isso vai ter um impacto para o município, né? Como é que ele vai bancar aí essa manutenção, reparo da iluminação pública? Dentro da Constituição Federal, nós temos a forma de custeio dessa despesa. Então, a própria Constituição estabelece, faculta o município, a instituição de uma contribuição, a contribuição de iluminação pública. Então, é uma faculdade do município. Caso ele adote a instituição dessa cobrança, ele, então, elabora um projeto de lei para encaminhar a Câmara de Vereadores para aprovação. Então, uma vez instituída essa contribuição de iluminação pública, é ela quem vai custear todos os serviços, tanto de expansão, operação e manutenção desse sistema. Então, compete aos municípios essa providência. Caso o município opte por não instituir, ele tem outras formas. Ele pode cobrar por meio do IPTU, ele pode incluir no seu orçamento. Então, são essas as possibilidades que o município tem para arrecadar valores, para fazer frente a esses serviços. Agora, quais as vantagens dessa mudança? Por que o município deve ser o responsável pela iluminação pública? Qual é a vantagem? Enfim, o que muda para o consumidor, para o sistema como um todo? Bem, o que nós temos observado é que os municípios que assumiram a gestão da iluminação pública têm feito uma gestão muito mais completa sobre esse sistema. Hoje, como que ocorre? Quando a distribuidora cuida da iluminação pública, o que nós temos observado é que o serviço que ela presta é um serviço que a gente chama reativo. Então, a lâmpada queima, o cidadão entra em contato com a prefeitura ou a distribuidora para que aquela lâmpada seja substituída. E a distribuidora, então, depois de alguns dias, vai lá e efetua a troca dessa lâmpada. Municípios que assumiram a gestão, eles estão indo muito além do que simplesmente a troca das lâmpadas. Então, municípios... vou te dar um exemplo, o exemplo do município de Diadema. E Diadema assumiu já há algum tempo a iluminação pública e conseguiu, dentro de um projeto estabelecido, eliminar os pontos escuros que haviam ainda naquele município, iluminar melhor áreas de maior perigo, maior risco, porque iluminação pública está diretamente relacionada com segurança pública. Então, o município é que tem esse expertise, esse conhecimento. Então, a gestão da iluminação pública nas mãos da prefeitura... Tem um controle maior. Além de ser uma determinação da Constituição, nós também entendemos que deve ser assim por conta disso. Ele tem uma possibilidade de fazer uma gestão local muito mais eficiente e que traga mais bem-estar à população em geral. Bom, agora, Marcos, o que vai acontecer com as prefeituras que não cumprirem esse prazo? Até porque ele já foi prorrogado várias vezes, né? Sim, por duas vezes já esse prazo foi prorrogado. Quando foi publicada a resolução da ANEL, em 15 de setembro de 2010, o prazo era de 24 meses. Então, esse prazo terminava em 15 de setembro de 2012. O que ocorreu? Quando as distribuidoras começaram a notificar as prefeituras, muitas das prefeituras desconheciam esse assunto. E aí, realmente, era um problema, porque eles não sabiam, eles ainda estavam tomando conhecimento naquele momento. E um outro inconveniente, estavam a 15 dias, o prazo final, a 15 dias de eleições municipais. Então, com possibilidade de mudança do gestor municipal, a gente sabe que a política nos municípios acaba sendo um tema de muitas discussões. Então, o momento realmente não era apropriado. Aí eles ganharam tempo a mais. Isso. Aí a ANEL sensível a essas questões, então, prorroga para 31 de janeiro de 2014. Por que a ANEL prorrogou novamente para 31 de dezembro? Porque quando chega próximo de 31 de janeiro de 2014, a Associação Mineira de Municípios entra em contato com a ANEL, fazendo o seguinte pleito. Os pequenos municípios, eles não têm escala, eles têm poucos pontos de iluminação pública. Então, para eles enfrentarem, contratarem empresas especializadas, ou mesmo se forem montar alguma estrutura própria, esse serviço ficaria muito caro. Então, havia necessidade de buscar soluções, e uma delas era a formação de consórcios, consórcios regionais de municípios. Então, eles solicitam um novo prazo para a ANEL, para que esses municípios pudessem, então, formar esses consórcios. E a ANEL, então, prorroga a segunda vez. Mas, quando prorroga a segunda vez, já sinaliza de que não haveria mais prorrogação desse prazo de 31 de dezembro de 2014. A ANEL oferece algum tipo de suporte para as prefeituras, né, fazerem essa transferência, enfim, ou essa é uma conversa entre a prefeitura e as distribuidoras de energia? Sim, basicamente é uma conversa mesmo entre distribuidoras e municípios, mas a ANEL tem sim participado ativamente nesse processo, temos participado de muitas reuniões com municípios, em consórcios também de municípios. Sempre que somos chamados, comparecemos, porque esse é um assunto prioritário também dentro da agência, porque a distribuidora, a partir de 1º de janeiro, passa a ter um outro ente intervindo num sistema que era a distribuidora quem cuidava. Então, há necessidade de se estabelecer um acordo operativo. De que forma que o município ou a empresa contratada pelo município vai intervir nesse sistema? Tem questões de segurança, né, Então, existem requisitos técnicos mínimos a serem cumpridos pelo novo responsável por aquela execução daquele serviço. Então, a gente costuma dizer que 31 de dezembro não é a data final, é na verdade o começo de uma relação muito mais próxima entre distribuidoras e municípios. Bom, em relação aos consumidores que podem ter aumento na conta de energia por causa da criação e dessa contribuição da taxa de eliminação pública, se essa cobrança for abusiva, enfim, de que forma que o consumidor pode se defender, ele pode recorrer à ANEEL, buscar ajuda na ANEEL, algum tipo de orientação? Essa contribuição de eliminação pública, ela hoje, ela está instituída em aproximadamente 50% dos municípios brasileiros. Então, não são todos os municípios que possuem essa contribuição. Em muitos municípios que já existe a contribuição, muitas vezes ela não está dimensionada adequadamente, então ela teria que ser majorada. Então, o consumidor, onde existe a contribuição de iluminação pública, ou onde o município irá criá-la, o consumidor sim, aí ele pode sentir o impacto dessa cobrança, porque é também facultado pela Constituição que essa cobrança se dê por meio da fatura de energia elétrica. Então, a partir desse momento, é importante o consumidor ter isso muito claro, que não é que aumentou a sua conta de energia. O que aumentou é um novo tributo, ou um tributo que foi majorado, e que a distribuidora é uma arrecadadora desse valor. Então, caso ele queira reclamar sobre esse valor, ou considere aquilo abusivo, ele deve, então, procurar a Prefeitura Municipal, porque esse valor vai ser instituído por lei municipal, e é discutido dentro do âmbito ali do Legislativo Municipal ou Distrital, se for em Brasília. Tá certo, Marcos. Muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. Bem, outras informações, então, no site da ANEEL. E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube. Muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto